Música Sejam bem vindos a mais um episódio de Tomb Raider, malucos Olhem para Lara Croft, eu disse e eu trouxe Olhem para o cabelo dela, o jogo está a 49 FPS mas vai descer bastante Olhem para o cabelo, estão a ver? Este é o efeito chamado Thress FX Ou Thress FX Basicamente o que isto faz é que Basicamente cada cabelo é um cabelo diferente, estão a ver e a renderizar Vocês em vez de terem aquele cabelo que parece tipo colado De borracha Tem um cabelo mais livre Olhem para o cabelo, enquanto não dá a volta Estão a ver? Olhem o cabelo todo crazy Opa, é mais fixe, é mais realista Mas tira muitos FPS Estou a jogar a maior parte do jogo é 38, 37 Vamos ver o que é que eu tenho aqui mais ativo É que eu acho que tenho aqui blur É que eu estou a olhar para o jogo e o jogo está-me com blur Deixem-me ver, textura, sim, anti-leasing, normal, high, ultra high, depth of field Não quero isto Porquê que eu tenho depth of field ligada? Tenho a tessellation, tenho o post-processing Ok, sem depth of field, ok? Sem depth of field que eu não curto esta cena A tessellation também faz as texturas parecerem mais salientes Tipo estas paredes e tudo se vocês repararem Parece que estão mais salientes Mas por acaso isso nota muito aqui neste sítio de tessellation Mas pronto Vamos jogar um bocadinho do episódio Assim, acho que o caminho é para ali Vamos marcar aqui no mapa Que é no tab, não é no M neste jogo Vitor O que é isto aqui? GPS Isto é um tumbo É um tumbo que ainda não fomos Bora para o tumbo Marca, como é que eu marco? Local waypoint Yes Vamos lá Como vocês vão poder ver O cabelo age de maneira muito mais solta, muito mais livre Vamos jogar este episódio assim Ou se calhar depois vou a... Ok, marquei no mapa, mas não aparece Vou voltar a pôr como estava Ui Como é que eu a mim gosto? Proteste, proteste, malucos Não olhe para mim Lara, olhe para eles Vamos falar Meu Deus Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir Agora deixe-me terminar esta bebida em paz Meu Deus Lara Tu és tão deficiente Lara Croft O gajo tem minhas O gajo tem bombas, man O gajo tem bombas Quatro Quatro Lara Escalou A tua prima Vai mandar fogo para a tua prima Eu não sei como é que ela se esconde Esqueci-me da tecla Está tudo a arrebentar Ela tem o som aos berros Vai ter que me sair Ela abriu os braços Porco 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 E tu E tu, maluco Calminha E vamos para o jogo mais baixo agora Jesus fucking crazy Tu da os títulos feito maluco, meu Ok, eu não sei como é que se faz cover neste jogo já Ó, vamos apanhar aqui coisinhas para nós É épico É épico 44 fps Até está aceitável, maluco Está aceitável O que é que vocês acham do cabelo, maluco Deixem aí nos comentários Se vocês preferem que eu jogo com este cabelo Ou com o outro Vão a ver a diferença Eu acho que posso mostrar aqui a diferença Acho que não preciso de reiniciar o jogo Olhem para o cabelo dela Viram o cabelo dela Vou tentar ir aqui a game Não Vou tentar ir aqui a graphics Mudar de 3FX Para o cabelo normal Vou provavelmente imediatamente ganhar FPS Apply Estão a ver o cabelo? Ficou muito mais o tático Estão a ver o cabelo mais simples Também ganhei FPS Fui de 30 e tal Ou de 40 e tal Para 67 Para vocês verem a quantidade de FPS Que caem Quando eu mudo o cabelo Este é o cabelo pré-definido do jogo Estão nas consolas e tudo Vamos ligar o 3FX outra vez Estava a 62 FPS Posso bom ver a queda que vai ter Ah pá É completamente julgável Completamente julgável Até porque eu posso tirar Tessalations e High Precisions E Post Process E isso tudo Mas não vou tirar Não é preciso O PC aguenta bem com isso Estão a ver? 68 FPS Foi para 47 Não é assim tão mal 43 Foi uma queda de 20 FPS Para ter o cabelo dela assim Para vocês verem a física Que isto renderiza De cabelo Vamos lá Ah o tumbo Nós queremos ir ao túmulo É para trás É para trás Ui 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 Aqui para aqui é a história Já percebi Vamos saber uma maneira De chegar àquele túmulo Perem aí Perem aí malucos Eu agora quero ver isto Andalar Opa Vamos fazer aqui uma cena também Que quer ver se há algum botão Button mapping Se há algum botão Para Para ele ir para cover Talvez não Agora fiquei estúpido malucos Isto não tem botão de cover Provavelmente não É para aqui O tumbo é para aqui Lara Estás completamente bêbada Não é para aqui Lara Ai meu Deus Vais tomar um banhinho Refrescante Olha Vê se spawn outra vez Viram Viram o break A cada dos FPS Eu vou gravar só este episódio Se isto não vai andar muito Com o 3FX Depois eu tiro Para não ter que tirar Tessellations Isto tudo Que é mais importante Vá Eu preciso ir lá para cima Logo vai ser Usar isto A B C D Será que eu vou ter que pegar fogo É isto Tenho Tenho sim senhora Já percebi o que é que é Já percebi Já percebi Não percebi nada Eu ia pegar fogo Ou uma coisa destas Para o fogo passar para ali Passar para ali E queimar aquelas senas Mas eu ainda não tenho setas de fogo Por isso eu ainda não consigo Pegar fogo ali Àquilo Logo se calhar para já Não consigo fazer os tumbo Por acaso nem sei malucos Olha mais senas Nem tinha reparado Porta Bora Lara Abre isso Estão a ver o cabelo Compatimento wild Compatimento crazy Ah 3FX para vocês Vamos continuar a história Lara então Depois vamos àquele túmulo Ou eventualmente Se calhar vamos àquele túmulo Não há necessidade de explorar Tudo E voltar para trás Fazer backtracking Mas vamos lá Vamos continuar a história Que é por aqui Claramente Prender aqui uma setinha Exatamente E vamos entrar por lá dentro Ao ponto de tapete Vamos ver A barra de espaços Meu Deus Já é que aí Tenho que me soltar Certo Já Não convins Está-me a controlar A-me farpar de cabeça Olha o meu GPS cacho GPS Cache Apanha Lara Isso Muito obrigada Mais balas Epic shit Ah Por aqui E agora E agora É assim Cuts in Estão a ver o cabelo Beijo bem o cabelo Notem bem o cabelo neste episódio Olha o Sam Eu quero lhe pegar fogo Maluca Eu quero lhe pegar fogo Eu estou vindo para te encontrar Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar De lá Por favor Por favor Me ajuda Lara Eu prometo Eu prometo Sam Ei Oh não Sam 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 Eu não compo Eu presto Não Não Eu vou te encontrar Eu não oppression Não 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 muito forte, com uma personalidade vingada e até um bocado arrogante porque sabe que sabe fazer o que é compreensível vai-se entrar de cabeça, já sabia mas, a jamonava-me mas a verdade é que eu até gostei ok, acho que a mudança dela para ai meu Deus socorro e para uma assassina já espetacular foi muito rápida neste jogo, foi quase foi como o Far Cry 3 basicamente, é muito estúpido mas mas eu acho que o jogo está fixe, acho que ela até não está tão muito tanto queixas que ela é muito ai meu Deus ajudem-me muito em defesa neste jogo e dizem que é uma character assassination basicamente, dizem que a personagem foi completamente assassinada e que ela não é assim, não sei o que eu não acho maluco, acho que está muito fixe, acho que está bem feito não vejo nada de mal na personagem dela nota-se que ela até ganha uma espécie de força à medida que vai passando o jogo help 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 a-sério, vocês podiam isso? vocês são os piores guardas que já vi na minha vida imagina que os outros dois estavam vivos ainda agora é um churrasquinho vamos por o arco, quero ficar o arco nas costas Meu Deus, quase querimos lá abaixo agora, com brincadeira, está bem eu aqui a falar Olha, vamos para cima ou para baixo Está, vê Faça-me a mesma ideia, acho que vão dar os dois sites ao mesmo lado Vamos para aqui Vai cá, vai aqui Não, vai, vai aqui, vai aqui, vai aqui Olha, olha, olha Estão a ver o cabelo é fixe Não, não, falhaste Morre Pumba Por que eu vou ser de fora, maluco? Quando se faz isso assim com o ar, estão a ver, quando se faz um zoom com o ar Até que se nota bem que o cabelo dela está...diferente Estou a matar todos, estou eu a matar outra vez Olha, de picareta na boca, malucos Onde é que vais, malucos? Não vais, não vais, não vais Vamos lá Vamos lá, exatamente, apanha tudo cá vai apanhar, Lara E vai tudo por aí abaixo Podemos ir por cima, basicamente escondidos, digo eu E vamos para ali Opa, e vem Lara, exatamente E eu sinceramente gostei muito deste jogo Claro que isto é tudo uma questão de opiniões e de gostos, mas eu adorei Vai dar bosta Lara, já sabes que vai dar bosta Abaixo de pistola se calhar, é melhor Não ocupa tanto espaço nas mãos Claro Claro Calma Opa, agarra-te Exatamente Calma Bora Opa 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 Ela é tão massacrada neste jogo Tão massacrada Tão massacrada Parece uma cena de onde já está tudo Paraquedas Ela já está tudo Ela já está tudo preparada, curta-me Ah é 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 Curtam-me como de repente aparece uma floresta assim à frente dela Meu Deus Socorro, ajude-me Não é que uma pessoa não morasse que nenhum bebê naquela situação Eu provavelmente morreria que nem um bebê e morria Vamos lá E porquê que eu vim por este lado, ai meu Jesus George, George, George of the jungle A tua prima Não Isso, 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 isso Yes Massacrando Lara Croft Tomb Raider Meu Deus Toda empanada, meu Toda empanada, meu E não tem nada a partido, como é que é possível Ih, esse cabelo todo à frente da cara para um jogo a 34 FPS Jesus, um massacre, meu Toda partida, meu Toda partida É, e chegámos ao sitio que precisávamos, estão a ver Tá, vamos ir por um caminho, caímos sem querer e viemos estar aqui Olha para a primeira ajuda Ai mesmo Shanty Town Sei que vai pagando as batalhas aqui Falhámos miseravelmente Tentaste Lara, tu tentaste Ombud 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 Ela não consegue agarrar, pois é Aleijou Peço muito desculpa Mas, mas com certeza Consegues aguentar o kick de uma shotkin Get to the chopper Toda partida, mas aqui vais tu Lara Olha o cadáver Nice The smell mesmo Qual é a cena deles e os cadáveres por todo lado Porquê que havia a ter aqui cadáveres? Isto não é aquele gajo que tem a mania da nossa expedição Não Diz-me onde ele está Diz-me onde ele está Espere ele uma cena da Galia Um pouco difícil dizer assim Um pouco difícil dizer assim Não, ele é um pássaro duro, mas não vai ficar longe Volta a esconder, de volta É, tá bem com uma chota, que uns gajos já tinham morrido há dois anos e meio Jesus fucking Christ, Joel Ok Lara, you can do this Lara After all, your croft Vamos lá Vamos a apanhar loot Ok, ela quer ir para o avião Eu sei que sim Depois de uma queda daquelas, é só mortos meu, em arame farpado, ferros dentro das costas Uma festa, isto é uma festa É bem, olha, olha, é homem, eu penso que é o Cristiano Ronaldo sem bola, maluco Mete a cabecinha de fora, porco Ées o pior, ées o pior Meu Deus Completamente o pior Eu posso até começar a matar pessoas, há cinco minutos, há cinco minutos não digo, mas há dois dias Mas, Lara Croft ai, esquece, depois de aprender nunca mais esquece Agora, agora puxa Nice Ainda bem que tinha uma corda mesmo naquele sitio Shotguns só para... Não vou papar grupos Então, Lara, bora Tu consegues, Lara First aid kit Pinkillers Ei Lara, you fail O que é que ela vai usar? O que é que ela vai usar? E para que parte do corpo é que ela vai usar? Eu não sei onde é que ela está a queixar, ela bateu com todas as partes do corpo em tudo Olha o piloto Vai, vai, me desculpa porquê, mas não estás farta de matar pessoas, a sério Ah, eu lembro desta parte Lighter, viva Com gás infinito Eu lembro-me disto Mas é para a ferida que ela tem na barriga, não é? Sim Porque começou a dor outra vez, depois ela caiu até nas árvores, foi? É para fechar Digam o que disserem, qualquer pessoa aborraria que nem o boybanger esta situação É para fechar uma ferida com a ponta de uma flecha a escaldar Fechar uma ferida com a ponta de uma flecha a escaldar Mas é para afetar a frio Fire arrows É isso Lara, tu metes o choqueiro, a sério Metes o choqueiro à frente, é por isso que elas ficam fire Ai meu Deus, nunca tinha reparado na supermenar Não está mal visto Estão a ver malucos, 19 FPS 25, 41 É o cabelo É o que? É o que? É o que Lara? É o que? É o que? É o que Lara disse que és o pior É o que Lara finge que eu percebo É o que? É o que Lara disse que és o pior Ah já disse, ok É o que? É o que? É! É o que? BOOM Ok já foi Isso é só para nós testarmos as nossas Fire Evils Yes Todos a fogo sim senhora Vamos queimar a todos BOOM Motherfuckers Setas normais para este gajo Não merece uma seta de fogo Curtam a cena Olhem ali o isqueiro Ali na ceninha Almoço Sobreviveste Ainda bem que há barris vermelhos espalhados por todo lado Videojogues, videojogues, tudo tão simples Vai disparar A cotia Pensavam que eu ia dizer prima, não pensaram? Pensaram mal Peraí Esperem ai que estes gajos pensam que me conseguem vir aqui a minha vida matar Eat some fire Morre Olha estes gajos Estes gajos Estes gajos Estes gajos Estes gajos Não vai precisar de balas Que todas devem ter balas Balinhas para mim Balinhas para mim E setas É medo de coxer a churrasco aqui Ah então, não tens nada para mim? Tens, tens, moleque Isto é um porco Vamos ficar por aqui no episódio, moleque, tenho aqui um campsite Vamos usar isto que é Ok, nós temos que melhorar a nossa arma da 2ª Guerra Mundial Para uma Game Ah, vou Ok Mudamos a nossa metralhadora, já estou a ver Maninha, é isto que eu vou fazer Ok, to increase the strength now ammunition Eliminate your enemies with finesse with greater rewards Ah, finishing move stealth kills e Headshots no mais XP, pode ser É isso Lara, nós temos que ver a outra cena agora Olha lá, aqui é o gear Exatamente, é aqui, estamos a ver Melhoramos a nossa arma para uma assolta do rifle Tem piada, como é que nós conseguimos o que? Pegámos em materiais Com licença, cada um pulo espalhado E fizemos uma metralhadora, foi? Não me parece Vamos, vamos pensar que apanhaste a metralhadora Porque temos uma AK agora, nós temos uma AK A Lara Croft não aguenta recoil, quase que ele sai os braços fora Que é isto? Increase the firing rate Não me interessa Vai shotgun Trench shotgun Faz nada Está a 100% Pistola, handgun upgrade O que é que podes fazer? Lara, mais balas Não, silencer já temos Arca e flash, isto é que é mais importante Já temos tudo Está a 50% man Ah, mas já temos 5 upgrades, por isso vamos lá Shotgun upgrade, o que podemos pôr na shotgun? Nada, vamos guardar mais, daqui a pouco tempo já temos No próximo episódio provavelmente já vamos apanhar suficiente Para conseguir melhorar a nossa shotgun Por isso, vais ficar assim Lara E pessoal, vocês já sabem, sigam aqui o canal Os 3 Comandos, estejam atentos no nosso No Twitch, no nosso Twitch e no nosso Youtube Também para live streams É fácil ir ao nosso Twitch, estão a meter os 3 comandos Tudo junto, como se escreve o nosso nome aqui no canal do Youtube No Twitch ou até no Google E aparece lá tudo para vocês verem E nós somos os 3 comandos Eu sou o Vitor, a trazer-vos Tomb Raider Episódio 10.004, já não sei qual é o número do episódio Com estes efeitos de cabelo do TraceFX Épicos, malucos, mas que é verdadeiro no jogo Se vocês não tiverem um PC a mim é uma épica Eu tenho 4GB de gráfico e não chega O que é que se há de fazer? Pessoal, sem mais demoras Até ao próximo episódio, malucos Adeus Tchau 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 Tchau